Senhoras e senhores, mandando um feliz aniversário para a Jayce Diz, Manuela Dias essa semana também, Hélio Vargas, parabéns, Alessandro Ambosio, Júlio Lima, Marcelo Freixo e Nelson Jobim. Senhoras e senhores, Daiane dos Santos e Dani Norton na pista do Domingão. You gotta go and get angry at all of my honesty, you know I try but I don't do too well with apologies, I hope I don't run out of time cause I won't call a referee, cause I just need one more shot, have forgiveness, I know you know that I made those mistakes maybe once or twice, about once or twice, I mean maybe a couple of hundred times, So let me, oh let me redeem or redeem all myself tonight, cause I just need one more shot, second chance, yeah, is it too late now to say sorry, cause I'm missing more than just your body, oh, is it too late now to say sorry, yeah, I know that I let you down, is it too late to say sorry now, Oh sorry, yeah, I know that I let you down, is it too late to say sorry now, oh, 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 yeah, I know that I let you down, is it too late to say sorry now, oh, 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 oh,vit's追 . Bravo! Daíno Santos e Tully Norton, a penúltima dupla de hoje. Rapaz Ela abre espacate que nem eu bato palma É um domínio do corpo Impressionante Kalina Tikman, você que já fez ginástica olímpica Na vida, você poderia comentar a performance? Gente, eu sou muito fã Todas as vezes que eu vejo O vídeo da Daiane se apresentando Eu choro Bom, eu sou chorona, né gente? Você me emociona muito sempre E eu tava muito curiosa pra te ver dançando Porque a gente sabe que você tem Facilidade com o corpo, mas Dançar com o outro é uma outra parada Você tem que delegar Essa confiança que você sempre tem em você Pro outro fazer Com você as manobras E você fez tudo lindo, muito lindo Eu vou dar 10 10 de Karol Tikman Eu já emendo a dupla ali Eu sou fã, como todo mundo É lindo, adorei Adorei a coreografia Quase enfartei com aquela perna aberta Quase foi junto ali Lindo demais 10 10, 10, 10 Zevrinha, seu comentário e sua nota Pra Daiane do Santos Pra você deve ter sido super difícil Claro, você é uma pessoa que é acostumada com disciplina Com perseverança Mas é uma outra disciplina E vir pra essa disciplina artística Onde o redondo é o bonito Acho que pra você foi um pouco difícil Isso dá pra se ver na sequência Você vai melhorar com certeza Eu aposto em você A concepção coreográfica foi muito legal Se respondeu, mas eu achei que você Tinha uma dificuldade em ser conduzida De verdade Certo? Eu entendo isso Que eu também sou meio assim Eu vou ficar com 8.4 pra você 8.4 do Zebrinha Ana Botafogo Bom, realmente muitos desafios pra Daiane Acho que o ritmo foi muito bom A Daiane entende também muito bem de ritmo De recuperação de cada levantado De cada movimento diferente pra ela Eu acho que isso ela conseguiu fazer muito bem Os giros com o partner Aquilo não é fácil Aqueles giros contínuos O partner tem que ser muito bom Porque é ele que deixa a bailarina Ou a dançarina no eixo Ela sabe girar sozinha Mas não sei se com o partner Então esses giros foram muito interessantes 8.5 8.5 e finalmente Carlinhos de Jesus A coreografia foi bem explorada Você soube adaptar bem A sua aluna E outra coisa que eu achei interessante Foi o desafio É um desafio Isso aqui é um desafio Pra todos vocês De tirá-la da sua zona de conforto Ela saiu um pouco da zona de conforto dela Porque na ginástica os movimentos são estáticos São pintados Secos E aqui não Ele tem que terminar com Justamente o oposto Você conseguiu Não foi de tamanha Não foi um tamanho sucesso Mas foi uma coisa muito interessante 8.4 8.4 Muito obrigado, Dani Muito obrigado, Daiane dos Santos Obrigado, obrigado, obrigado